Quem vai agora? Lise, você vai pegar a camiseta, a próxima camiseta, e você vai eleger quem é o seu modelo. Adorei essa camisa! É aquele que sempre diz como é que as coisas tem que ser, que acha que sabe de tudo, aquele que se repete o tempo inteiro, se deixar falar, a gente vai acabar amanhã cedo. Breno, me desculpe, mas eu sou você. É isso. Ô Breno, e não é sabonetando não, Faro, eu fiquei muito na dúvida, porque eu acho o Bruno... Eu acho o Bruno também um palestrinha, eu até apelidei ele de Liga da Justiça só para alguns da casa, mas... É o Sônia Abrão. Não, 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 isso você não é, meu amor, você precisa melhorar muito pra isso. Sônia Abrão. Mas o palestrinha... Também não. Ué, mas não era você que vinha me pedir informação? Palestrinha... Não era você que me perguntava tudo sobre o que eu achava? Por que você tá me se contradizendo agora? Olha ele mostrando as gaúchas... Cadê o Liga da Justiça só para alguns? Ó, traz a capa, ó. Ih, ele levantou. Mas é só para alguns, bebê, não é pra todo mundo, não. É só para alguns. Pra você, pra alguns mesmo. Inclusive, ó... Você, você... Você, você... Sabe o que é que você é? Você é a Luísa Ambiel, da Grande Conquista. É, o Sônia Abrão. A fofoqueira, tô bem. Não, o Sônia Abrão, você não tá nesse nível ainda não. Você tá atrás de mim pra perguntar as coisas, né? Você fala tanto dos outros, né? Você se achou tão bom. Por que você me botou ali? Você fugiu de novo do jogo? Amor! É o que você faz sempre. Eu fujo do jogo? Todas as oportunidades que você tem de jogar. Vocês querem participar os dois? Você tinha a oportunidade de jogar. Aí você colocou seu amigo. Sim. Por que você não se mostra pro jogo de novo? E por que você entra sempre na pauta de alguém e os seus problemas com a casa? Ele tá falando de mim. Você levanta o tapão. Por que você tá querendo se meter? Você escolheu ele. Você escolheu ele. Você tá querendo se meter. Olize, Olize, o seu modelo é o Breno ou é o Bruno? É o Breno, vai. A Sônia Júnior não para de falar, pá. Ficou confuso pra mim também, claro. Saiu Edilane aqui, não param de falar. Eu não consigo concluir. Então conclui. Vamos de volta ao Breno. O Breno, ele é meu amigo. Ele é... Você tá com algum problema, bebê? Você tá com algum problema? Termina logo o do Breno. Você tá com algum problema? Você deveria se preocupar com a sua vida, com o seu... Eu vou trocar o modelo, hein? Eles são de várias saias aqui do meu lado. Mas enfim... É, o Breno, ele é meu amigo. Ele gosta muito do Breno. Falei que é uma das poucas pessoas que eu entraria sim em um embate pra defendê-lo, que eu sei o que ele já passou na mão de algumas pessoas. Porém, o Breno, quando você conversa com ele, você às vezes fica com sono, porque ele é cansativo. Ele fala as mesmas coisas 500 vezes e ele tá sempre palestrando. Só que a diferença dele para algumas pessoas é que a palestra dele é do bem. Ele fala sobre ele. Mas é cansativo sim. Eu falo pra ele, eu sou tua amiga, mas às vezes você é extremamente insuportável com as suas palestrinhas. É isso? Ok, Breno, quer falar alguma coisa ou tá tranquilo? Bom, eu tenho pra falar que, cara, aqui eu vou falar sobre mim, vou responder sobre mim. Ai, garoto, cala a boca. E vou dar minha opinião sempre que eu tiver que dar minha opinião, independente se é cansativo ou não. Agrade ouvido, queira não agradar. Eu vou ser o que eu sou, eu sou isso. Muito bem, tá falado. Vamos seguindo agora. Haddad. Bora lá, Haddad. Agora você é o estilista. Meu amigo continua no jogo. O meu amigo continua no jogo. E a tua amiga? Ridículo. Você colocou. Ridículo. E a sua amiga que você colocou? Você é ridículo, garoto. Haddad, pra quem vai essa camiseta de arrogante? Quem vai ser o modelo da capa da sua revista agora, Haddad? A Anny. Pode colocar, Anny. Mostrar meu look primeiro, Farah, até porque esse não combina comigo. O jogo combina mais com ele, né? Mas... Pode colocar, Anny, por favor, meu anjo, e vai lá pra capa da revista, porque o Haddad agora vai contar pra gente por que ele escolheu a Anny como modelo de arrogância, de prepotência, de uma pessoa que se acha dentro do jogo. Pode falar, Haddad. Perfeito. Vamos lá, Faro. Vou ser bem objetivo aqui direto, trazendo mais pro jogo também. A Anny é uma pessoa que ela, pelo menos comigo aqui dentro, ela sempre acredita que qualquer conversa que eu estou tendo na casa é em relação a ela. Ela sempre quer se meter, ela sempre quer estar por perto pra poder ouvir o que eu tô falando. Quando, às vezes, se intromete também, sem nem ser chamada. Também se acha muito aqui dentro. Ela acha que... Acredito que ela acha que o jogo já tá ganho pra ela, quando ela faz esses deboches a todo momento, nas pré-dinâmicas e também alguns comportamentos aqui na casa durante o dia a dia. Então, por esse motivo que eu acho a Anny extremamente arrogante e sem humildade nenhuma. Anny? Ô, Faro, primeiramente, eu quero dizer que quem assinou o Play Plus tá vendo quem o Haddad é. Perfeito. E o Brasil também tá vendo que quem é super debochado é ele. Ele é extremamente debochado, ele sempre tá fazendo piadinha, ele tá sempre cutucando, ele tá sempre encarando, ele adora ficar me cutucando. E essa camisa de arrogante, com certeza, combina com ele. Porque, como todo mundo sabe, ele é o dono da verdade, ele é o rei da verdade e ele nunca erra em hipótese alguma. Ele sempre é o dono da razão, ele é o jogador número um e eu nunca falei que o jogo tá ganho, mas eu disse sempre sim que eu acredito em mim, eu acredito na minha verdade e não vou deixar ele e os amigos dele me colocarem em lugares que não me cabem, como o próprio diz. Não vou aceitar ele ficar me taxando de coisas que eu não sou e se tem uma pessoa dentro dessa casa que é muito arrogante, essa pessoa se chama João. Obrigado. Ok. Falaram os dois, vamos seguindo agora, sorteia, Catinha, vai. Aí eu tô retribuindo, inclusive, sabe o que você falou pra mim? Você falou pra mim, Anny, para de piadinha, vamos ficar de boa e eu parei, mas eu vou te dar um aviso. Não falei em nenhum momento. Agora eu vou te dar um aviso, vou voltar e vou voltar com tudo, me atura. Por favor, meu amor, por favor, que eu era invisível até agora, né? Ah, era, mas agora não vai ser mais não. Não tem como ser invisível porque você não para de ficar me encarando, sentando do meu lado, sentando nos lugares e me provocando. Olha só, só não fala pro seu amiguinho que você se conhece e vai sair de perto de mim. Só não perca a sua cabeça, tá? Ah, sim, porque você fica me seguindo, porque você fica me seguindo, porque você fica me seguindo, você para na frente da minha cama pra ficar me olhando. Já deu ou como é que é? Quem é que provoca? Quem é que provoca? Bom, você é o próximo estilista, Caio, sua vez. Caio, quem é a capa da sua revista? Quem é o insuportável? Lisiane, para. Estou muito insuportável. Enquanto ele continuar que eu estou insuportável, eu vou ser insuportável vezes 10. Coloca a camiseta. Amo que você me ache insuportável. Você e seu amiguinho, a dupla Sandy e Júnior do rolê. Vai, Caio. Então, a Lisiane, ela é uma participante insuportável, mas também uma participante maldosa, mentirosa, entre outras milhares de coisas que eu já disse pra ela. A Lisiane, ela foge do jogo o tempo todo, inclusive a Cátia, que está do seu lado, está aí porque ela não teve a capacidade de tirar a própria amiga. Da zona de risco. Sendo que vive acusando as pessoas de soltarem e largarem as mãos. Mas quando teve a oportunidade de me colocar, que inclusive eu sou o mentiroso, sou o maldoso, sou o manipulador, sou a pessoa que soltou a mão de muita gente. Teve a oportunidade de me colocar e não me colocou, Breno, estou falando com ela. Então, assim, diversas atitudes que eu não consigo concordar, insuportável, porque não consegue receber uma crítica, Faro. A partir do momento que você contraria a Lisiane, ela já começa a fazer o escarcel dela. Levanta a voz, começa a gritar e faz toda a cena. E é isso. Ok, Lizzy? Eu não tenho o que falar com o Caio, se ele me acha insuportável, eu estou adorando. E te falo uma coisa, Caio, vou ser insuportável para você cada dia mais. Meu jogo não é para você, meu jogo é com o público. Você não gostando do meu jogo, eu vejo que eu estou indo no caminho certo.